Pra você que está enfrentando pragas na sua horta, nas suas plantas ornamentais, frutíferas e também a folha enrugada na pimenta, esse vídeo aqui vai te ajudar. E pra controlar esse problema você vai precisar de apenas um ingrediente. Esse ingrediente aqui é o enxofre. Você vai encontrá-lo em casas de jardinagem ou floricultura. Além dele agir como um repelente contra pulgão, ácaro, coxonilha e outras diversas pragas, ele também é um acaricida. Se a sua planta estiver com as folhas enrugadas, pode ser um ácaro. Esse ácaro vai ser controlado com o enxofre. A forma de aplicar é bem simples. A cada 15 dias, basta adicionar uma colher de sopa a um litro da água e aplicar nas horas mais frescas do dia. Pra você que gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de seguir o nosso perfil e se inscreve também em nosso canal Recanto do Bambu.